Isso é Heitor Costa, é a seresta do HC 3.0, tá batendo o paredão Procurei, encontrei, meu amor, minha carametragem Me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procuro entender porquê Eu sei você já não dormou, e nem cê voar, e sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Sou pássaro noturno, quer ser meu par Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procurei, procuro entender porquê Eu sei você já não dormou, e nem cê voar, e sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Só você Música 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 Obrigado.